Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom Se não tiver boa, você exade ficar, querida Porque hoje eu vim aqui pra contar da minha vida Vim responder as perguntas que vocês colocam Ali debaixo dos vídeos, sabe? Que eu vou caçando, vou dando coraçãozinho Algumas pessoas vão respondendo, aliás, tem gente que fala Ai, o Fubaro não responde Não é que não responde, gente do céu, tem mais de 1.200 vídeos E pra mim vai aparecendo a resposta de tudo de uma vez só Não é igual vocês, que vocês vão por vídeo em vídeo Então eu vou respondendo um, vou respondendo o outro Vou dando coração pra um, vou dando rim pro outro Mentira, mas eu vou dando coração E daí, é que vocês não vê Mas eu respondo várias pessoas E hoje eu vim aqui pessoalmente Ao vivo e a cores pra todo o sistema brasileiro De televisão pra poder estar respondendo Então espere, aguarde Que pode ser a sua pergunta que vai ser respondida Fubá, prometo ser sincero Sinceríssimo, vou contar tudo Mas antes de responder já sabe, né? Se inscreva Quem tá assistindo esse vídeo, quem tá inscrito Não passa de um coração peludo Se inscreva, Fubá do céu, pra que passar por isso? Você não veio na terra pra isso? Não se preste a esse papel, se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar você se tem vídeo novo Vamos que vamos, Maria Curiosa Gente Dói, se eu soubesse que dói tanto Eu não teria feito a barba No peito que eu tô fazendo Não é tão judiado assim Mas na barba Fubá do céu A hora que a mulher aperta o gatilho do revolvinho Assim que bate aquela luz É a mesma coisa que tá grampeando a cara da gente Assim ó, cada apertado é uma grampeada que dá E eu chego a pular pra cima lá na maca De verdade mesmo A hora que ela faz o bigode Cada apertado é um pinote que eu dou lá E diz que a virilha é pior, Fubá Diz que a mulherada que faz a virilha A hora que ela aperta a luzinha na virilha As mulheres chegam a honrar pra cima Ver a lua em 3D Não é fácil não, Fubá Mas fé no pai que os pelos caem Oi, Fubazinho Bom domingo pra você Cadê o cachorro? Ele já foi embora? Beijos Se você tá falando de algum ex-namorado meu Ele já foi embora sim Pena que na minha vida Eu só namorei com gente pobre Não teve nem a audácia De deixar uma pensão pra cadela aqui O importante é que arrapou fora, né? Fubá do céu Que pele de pêssego é essa? Conte-me tudo Não esconda nada Porque eu também quero ficar uma Isadora Regina Beijo, Fubá Sorria sempre É filtro Porque a minha pele, meu gente Vou até chegar perto pra vocês verem Aqui ó Tá que nem uma jabuta de cabelo Tá vendo aqui? Tá cheio de bolinha por causa do laser Que dá uma irritada Toda vez que eu faço laser No outro dia irrita Daí eu não consigo fazer a barba direito Por causa do laser Tá meio dolorido ainda Que na verdade não é nem laser, né? A mulher falou que chama luz punçada E daí no outro dia O pelo fica grosso, grosso Parece pelo de capivara Mas se você quer ficar com a pele bonita Igual você me vê lá nos stories do Instagram Casse um filtro Um filtro bem babadeiro Que você vai ver Você vai ficar linda loira japonesa Fubá, tudo bem com você? A camiseta que você ganhou Da Maria Antônia Que diz bitch Quer dizer praia Ai, ainda bem, sabia? Ainda bem Vários que vocês escreveram isso pra mim Porque a hora que eu terminei o vídeo Eu fiquei pensando Biche Tava escrito biche Aqui eu falei Biche não é cadela em inglês? Imagina se eu coloco aquela camiseta O povo me apelida de cadela Eu entro no mercado A turma fala lá A cadela já veio comprar Eu passo na frente das lojas A turma fala lá Aquela cadela deve pra mim Não paga Eu chego na igreja Falo pro padre Que eu quero confessar O padre olha bem nos meus olhos E fala assim Pois me conte os seus pecados, cadela Eu não ia me sentir bem? Gente do céu Tô indo fazer essa receita Me deu água na boca Fubá Cadê a receita escrita? Larga de ser preguiçoso Receita escrita só pra quem tem a caligrafia boa, querida Aliás, se você já escreveu no caderno de caligrafia Quando você tava na escola Um beijo pra filo que você vive Aqui nesse canal a receita vai por psicografia A noite, a hora que você estiver dormindo Você perceber que os móveis da sua casa tá estralando É alguma alma que trupicou em algum lugar Mas tá trazendo a receita pra você Receba Fubazinho Qual o seu signo? Te amo Aquário com ascendente em pobreza E a lua em dívidas Fubá Posso te pedir uma coisa? Por favor Pare de falar piscina do satanás Você é uma pessoa de Deus Jesus te ama, viu? Tá bom, gente De repente eu posso tá falando A banheira do tinhoso As cataratas do crabulhão A enxurrada do inimigo A água do vaso do coisa ruim O pinico do sete pele Vocês que escolhem Olá Quero um desse faz tempo Ele ainda funciona? Gente, pois é a mesma coisa que eu pergunto Quando vejo alguma mulher casada com um velho rico Por que você está cada dia mais falando errado? Não precisa disso, né Fubá? Você é engraçado por natureza Tá forçado Forçado eu fico quando eu tô sentado no vaso Quando eu passo o dia inteiro comendo jabuticapa Você chega a ver as veias da minha testa assartar Que tal fazer uma camiseta com esses bordões? Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso A Erick vai chorar sangue Gente, calma Calma, calma Que, olha Parece que finalmente vai sair camiseta aqui do canal Mas é um segredo, assim Fechado a sete chaves Que eu não tenho autorização ainda pra estar contando pra vocês Principalmente que eu sei que tem umas pessoas aí Que são Fifi e Fofoqueira Então já sabe, né? Zé Fini Vai ficar entre nós Fubá Não conta pra ninguém Fubá, meu divo Por que você não gosta das renas do Papai Noel? E cadê o quadro da galinha que ficava atrás de você na parede da cozinha? Ó, não é que eu não gosto das renas É que os seus seis dão ousadia pra esse bicho Quando o Papai Noel traz os seus presentes na época de Natal Elas entram na sua casa junto Elas sapateiam na sua cama Abrem a porta da geladeira e comem tudo que vem na frente E quando o Papai Noel tá ali debaixo da árvore de Natal Deixando um presente pra você As renas vão deixando um presente no chão pra se limpar depois Pensa num bicho encardido Agora o quadro da galinha tá lá, gente É que tem dia que não aparece Porque daí a galinha acordou com o ovo virado E ela não quer trabalhar Mas tá lá Olá, fubá do céu Tudo bem com você? Depende do dia da pergunta, minha querida No começo do mês a resposta é um E no final do mês a resposta é outra Você sabe que o humor do pobre varia de acordo com o que tem na carteira, né? Fubá Será que vai aparecer alguma empresa que poderia doar brinquedos Junto com as cestas básicas Seria ótimo Então, até agora, gente Ela tá falando das cestas básicas do Natal Que eu já fiz um vídeo aqui Vocês podem dar uma olhada depois Que eu expliquei tudo certinho como que vai acontecer Até agora não teve nenhuma empresa que se interessou, sabe? Alguma empresa que quis fazer parceria comigo Tem a empresa do arroz Que tá comigo ainda Afirmou que tá E vai dar tudo certo Mas não apareceu outra empresa ainda E também teve o seis Vocês são uma parceria comigo também Vários do seis doaram o PIX lá E a gente vai fazer a doação com o que é arregadar, fubá De repente não é bastante igual ano passado Mas o importante é a gente ajudar de coração, na verdade Por que você não mostra mais a sua mãe nos vídeos? Tem um vídeo aqui no canal Que eu explico pra vocês o que aconteceu Vocês podem estar dando uma olhadinha aqui Pra quem não viu ainda Eu explico tintim por tintim Porque a mãe não tá aparecendo mais nos vídeos Quem não viu, vai lá e dá uma olhadinha Deixa o like também Que não vai custar, não vai cair a unha, viu? Você tem que pedir licença pra subir, sabia? Eu tenho medo de São Pedro me falar isso Quando eu chegar na porta do céu Vocês acreditam? O que houve com o quadro de Procurando uma estrela Sempre eu vejo alguns de vocês perguntando sobre isso aqui no canal Mas gente, vocês tem que entender Que esse não é um assunto do meu canal Não é um projeto do meu canal Então, acho que não cabe nem a mim Tá falando esse tipo de coisa, né? É por isso que eu não falo sobre esse assunto, gente Não tem nada de mais Não tem segredo nenhum, na verdade Mas, se vocês estão curiosos mesmo Tem uma menina E essa é a capa do vídeo dela Que ela explica o que aconteceu Vocês podem ir lá Vocês podem dar uma olhada Daí vocês vão entender Fubá Você já falou que é espírita Quando estava no cemitério Você conseguiu ouvir espíritos? Gente, quem é espírita Não é porque De repente É porque ouve e vê espírito Não é assim que funciona E graças a Deus, né? Porque se eu ver um espírito na minha frente A minha alma sai do corpo Eu me junto com o espírito Eu morro de medo dessas coisas Sobração espiritual Ai Eu tenho medo, fubá Ser espírita É a gente tentar seguir uma vida Baseada no amor e na caridade O que não é fácil Porque, ó E tem dia que a gente tá amando Mas tá amando Com vontade de grudar um pela goela Você não atendeu o IBGE Mas que belo exemplo de brasileiro Gente, eu não sou exemplo pra ninguém, não Se vocês tão procurando exemplo Não é nesse canal É mais fácil desandar vocês Do que eu dar exemplo Quem quiser ter um bom exemplo Tu abra a Bíblia e leia o Evangelho Enfinados Vende melancia na porta do cemitério Aqui é ovo, uva fresca Querido, aqui na minha cidade Vende de tudo Vende sorvete Daqueles geladinhos Chup-chup De um real Vende coroa pra defunto Vende vela Pra gente que tá esquecida E entrou no cemitério E não tem o que acender lá dentro Vende o binga também Porque ele vai acender a vela Da que jeito Apesar que tem gente que vai lá Acende a vela com a vela do outro, né Não pede nem permissão Vende água também Pra tirar o pelo da garganta Nos dias quentes Olha, se abusar Vende até terra de cemitério Que é pra tá jogando na casa Da vizinha indesejada Pra ver se ela vai embora Eu, por exemplo Tem dia que eu tô no humor, querida Mas no humor Que é capaz de eu pegar um helicóptero Encher de terra de cemitério Passar jogando por cima da cidade Assim, ó Pra ver se o povo se muda dali Que é pra eu morar sozinho nessa cidade Na paz, no bem bom e no sossego Fubá Meu marido diz que tem ódio de mim Mas não me deixa de jeito nenhum O que eu faço? Pois faça ele passar mais ódio Às vezes o ódio que ele tá passando é pouco Faça mais desaforo Que é já que ele vai embora Alguém tomou e deu certo? Se você tá falando de pinga Pra ficar beuda, doida, louca Lucy crazy Você vai na porta de um bar Que lá você vai achar várias pessoas Que podem estar respondendo essa sua pergunta Fubá O Revoada não late? Não Ele mia Porque ele é um cachorro viajado Estudado e bilingue Ele faz bico noturno Cuidando lá da porta da CCAA Não, mentira Ele late sim, gente Mas ele late quando o dono dele tá aqui, sabia? Quando ele tá comigo assim Acho que ele fica um pouco triste, né? Daí não late, não Fubá Cadê meu coração? Ah, querida Se ele não estiver batendo dentro do seu peito Nesse momento eu sinto muito Eu sinto dizer Mas você não faz mais parte desse mundo Olhe pra luz e siga em frente E eu não tô falando da luz do poste Que quem vai pra esse tipo de luz É bicho, mosquito e bizorro Vá pra outra luz Fubá Você está mais jovem hoje O que será que aconteceu? Eu fiz uma visitinha no Ivo Pitangui, querida Pra ele dar uma puxada tudo aqui na minha cara E dar uma grampeada no couro aqui atrás Que pode ficar mais puxado que égua na ventania Meu querido Apareceu pra mim um canal Fubá Só Cortes É seu canal ou não? Com vários vídeos seus Não, não é meu canal, gente Mas eu já fiz um vídeo aqui Que eu autorizei vocês A fazer um canal de cortes Se vocês quiserem Que é vocês pegarem trechos 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 pequenos do meu vídeo E postarem aí no canal Se vocês quiserem Lembra que tem que colocar o link do meu canal Falando de onde vocês tiraram isso E daí pode Quem quiser fazer, faz Mas lembre Trechos Ai, acabou as perguntas Ah, eu tava gostoso de responder aqui Ah, eu tava gostoso de responder aqui Ai, meu Deus Gente, é a mesma coisa que eu Com o que? Gente, é a mesma coisa que eu Hoje eu não saio Casada com um homem rico? Não é Gente, é a mesma coisa que eu vejo Com o que? Ai, Senhor Forçado eu fico depois que eu passo Com o que? E quando o Papai Noel Tá ali Debaixo Eu tenho medo Do Como é o nome do santo? São Pedro Ai, Senhor Batei até na boca Esqueci o nome de santo Ai, deu até repil Ui Que é pata Que é pata Pata Olha Fubá Meu Pigarro Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês, fubá Deu uma fuçada Como quem não quer nada Logo, logo Eu volto aqui Respondo mais perguntas Que eu sei que vocês estão Tudo espicula de rodinha Cai na água e faz bolinha Lembre de trazer mais gente pro canal Ajuda o canal a crescer O que que tá acontecendo no Brasil? Não tá crescendo mais? Taca fermento nesse canal Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais curioso que você seja Faça as perguntas sorrindo então Tchau Até o próximo vídeo